A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Um homem de 27 anos foi preso pela Brigada Militar na madrugada desta segunda-feira em Tapes, suspeito de agredir a esposa e retirar a filha do casal de dois anos à força de dentro de casa. Segundo as informações, o suspeito foi encontrado em uma chácara na localidade das Capivaras. Os policiais tiveram dificuldade de acessar o local em virtude de miguelitos que o suspeito colocou na estrada. Ao chegarem, os policiais encontraram o suspeito dormindo com uma foice ao lado. Ele foi conduzido à delegacia de pronto atendimento onde foi lavrado o boletim de ocorrência. A criança foi entregue à mãe, que tem a guarda da filha. O homem foi ouvido e depois liberado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto